Música 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 Mas pode não pegar minha fé Eu tô na média, tô na média, tô pra mim E mais bandadinha, mais feliz, e mais grande amor Eu tô na média, tô na média, tô pra mim Mas não é chão, mas não tá saindo Passa a tropeia de amor Mas não tá saindo Ei, tá saindo por cada um, né? Eita, essa é boa Vai lá, caiu, caiu Já já tem o Juan Martins cantando muita onda boa pra vocês também Lembrando que toda sexta eu tô aqui a partir das 18 horas Mato dos Montes fazendo happy hour Aproveitando as promoções da casa Pra quem me viu Eita, essa é boa Aqui na sua vida Para me avareceu também Meu Deus Me afiada essa verdade Mais de louca Libertai mesmo a Tempera E o sol não é esse Eu queria ter você sem eu e a minha Acorda sempre que eu estou sozinho Deste quarto E eu quero dar um barulho de um braço E eu quero dar um barulho de um braço E eu quero dar um barulho de um braço E você sem passar